bom dia meus amigos como estão vocês sejam bem-vindos à vida de um caminista meu nome é dar bom como podem ver isto é um bocado diferente deste vídeo como vocês sabem quem segue aí estamos de férias vida de um caminista de férias nós estamos de férias aqui e estamos onde hoje estamos em Valência conseguimos chegar ontem à noite bem de noite já já era umas 11 e tal da noite quando a gente chegou aqui a gente tá alguns no apartamento aqui que é de um familiar do meu cunhado estamos aqui e então qual é o plano para hoje tenho programado uma surpresa de aniversário de casamento para a minha mulher a gente vai ali para um hotel vamos lá passar o dia hoje e amanhã não é um hotel a rachar e tal entretanto vou mostrar para vocês como é que é o hotel parece que aquele todo os jardins muito bonitos e tudo mais vamos a ver então compartilhar para quem não gosta não é é um bocado chato estes vídeos provavelmente mas quem estiver interessado em ver esteja à vontade e assim há aqui um parquete o meu filhote já já vai andar aqui destruir isto tudo vai brincar e até sim já vou aqui ter que saber onde está tudo aqui há que a espera as pessoas que estão a tirar fotos aos prédios até lá meus amigos até já agora meus amigos estamos aqui no hotel 420 corredor enorme eu vou mostrar a entrada e aqui à direita temos este cotor com bilhete sanita um espelho aqui enorme tem que olha tem ferro passar ferro e tudo olha os roupões temos aí o cofrezinho padrão e aqui tem olha este dos meus amigos aqui a porta olha para este tucho mano é enorme é enorme meu Deus e eu já fui de sapatos cá para dentro e tudo isto é um hotel muito cinco estrelas mas isto é que eu acho que era desnecessário estou a ver isto é desnecessário o hotel destes ficha das antigas isto era desnecessário isto tipo de coisa é desnecessário todo o resto está cinco estrelas mano o hotel muito top este hotel é muito top mesmo chinelozinhos com o nome do hotel toalhinha com o nome do hotel hum todas as coisinhas como é padrão oh oeste de valência muito da hora muito da hora e aqui temos acesso ao outro quarto nos caras não vai ter a nossa mala e este é o quarto meus amigos o quarto é enorme meu cristo olha o tamanho isto aqui foi usar a mão para ver se era fofinha mas olha o tamanho desta cama vocês não estão bem a ver o filme vocês não estão bem a ver o filme eu vou ver olha vou por aqui um pé um pé um pé ó um dois um dois dois passos dá para ir quase dois metros de largura é grande televisão padrão enorme tamanho aqui tem maquinazinha fazer café os copos e aqui várias saquetas de café e chá leite mais chá e aqui o frigorífico com bebidas águas estas duas águas é como é gratuita ali de resto acho que a gente vai pagar tudo aquilo que consumiram aí e isto aqui não sei o que é isto estou bem o aqua rios o três por cento de álcool que esta manhã bebida refrescante funcional com mineral o açúcar e isto tem álcool e isto tem álcool 3 por cento será bom não interessa mas é um frigorífico uma mesinha a televisão e olha aqui uma coisa que a gente tem direito também faz parte aqui do nosso quarto abrir isto aqui e se a gente fizer o pequeno almoço aqui os gás servem olha uma terraça sem ninguém por cima claro tem aqui os moradores né aqui do outro lado mas olha o tamanho desta terraça mano privada excepto os vizinhos daqui como é óbvio estamos no segundo andar podem ver se está no segundo andar aí mas mano muito top aí o pessoal das casas não vou gravar muito top mesmo e pronto os faze os fazinhos e 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 eu não sei se isto tem ar-condicionado, espera bem, o cão ouro aqui é a pau, está a comer, como é que é o ar-condicionado? Ah, acho que é aqui, a temperatura, para baixo, vamos ver se isto faz fresco, então vai meus amigos, olha o teto, olha o teto, coisa bonita, agora vou dar um passeio com a esposa, vamos dar um passeio aqui para o hotel, ver os jardins, ver os bares, ver os restaurantes, assim, agora uma pequena crítica, o tapete podia ser substituído, o móvel tem aqui, aqui, umas pequenas decências, vocês sabem o que é, um gajo quando começa a olhar, começa a ver coisas, o sofá, podia ser lavado, está meio, não é? O mal é quando um gajo começa a olhar muito, começa a ver muitos defeitos, como por exemplo, aquilo ali, mas regra geral, está muito da hora, eu gosto destes quartos assim, mano, o quadro está torto, isto é venudo, meus amigos, estão a ver a minha mão? Isto é venudo, mano, eles deviam de fazer assim, está a ver, passar uma escova aqui, de vez em quando, para ficar com este aspecto bonito, porque se uma pessoa passar assim, olha lá, coisa tão feia, mano, muito tão louco, vejo que eles aqui esfregaram, está a ver? Mas deviam de fazer era para baixo, não é? Passar para cá, como fizeram, é, isto tinha que ser assim, para baixo, tudo direitinho, para ficar bonito, está bom, não interessa, regra geral, está um espetáculo, vou mostrar o resto do hotel para vocês, e depois, curtir o dia, relaxar mais a mulher, comemorar o nosso aniversário de casamento, até já, meus amigos, olha, os corpos são enormes, meus amigos, olha, isto aqui é o quê? Um gajo quase que se perde, estamos aqui só, estamos no nosso andar, às vezes a gente não se perde a achar os albedouros, olha para isto, coisa da hora. Os gajos estão a reparar, um quarto. E continua o cordão para lá, mas o desavador é aqui à direita. Olha para isto, muito da hora. Então, meus amigos, já agora, ver uma visão daqui de cima, o hotel, estão a ver? Continua para lá, para lá, e vem-me para cá. Depois tem restaurantes e bares lá embaixo, estão a ver aqui? Restaurantes, bares, aqui, tem tipo um centro comercial e tem este jardim todo para a gente passear. E é o que a gente vai fazer hoje, curtir, relaxar. O elevador, olha que da hora, este elevador, bem chique. Para a gente subir para o quarto, tem que meter o cartão ali, senão não sabe, olha aqui. Vou mostrar o hotel todo para vocês e depois então vamos rachar. Olha aqui o outro. Então, meus amigos, é assim, aqui é a parte fora do hotel. Eu pedi a autorização para gravar, uma disse que sim, a outra disse que eu não poderia mostrar o nome do hotel e que não poderia mostrar os clientes. Até aí, mostrar os clientes, estou completamente de acordo. Agora, na questão de outras coisas, olha só a entrada. A entrada do hotel, espetacular. Olha aqui. Ali à direita temos a seção. Ali temos os jardins aqui fora, os elevadores e a gente vai andar aqui pela esquerda, a ver aqui. Olha esta sala espetacular. Tem pessoas ali à direita, não vou poder estar a gravar, mas olha, um bar bem bonito. A gente vai beber um copo, relaxar. Olha aqui esta parte, um aula aqui do hotel, não sei o que é isto. Ah, a sala de exposições ali. Olha que da hora, coisa bonita. Guarda-roupa, olha lá. Bem bonito. Isto vai tudo à volta. Ainda sei se a gente pode entrar aí. Até o jardim, a gente já vai passear no jardim. Ainda sei se a gente pode ir para aqui ou não. A gente vai voltar para trás. Sabias que a mulher disse que não podia mostrar o nome do hotel? Eu já me mostrei o nome do hotel e ela disse que eu não podia mostrar o nome do hotel, nem gravar clientes. Gravar clientes. Aceita-se agora. Não posso mostrar o nome do hotel? Está com medo? Oh tia, está com medo? Olha a coisa bonita. Olha, mais um salão. Aqui no hotel. Ali tem um restaurante japonês. Tem umas escadeiras bem bonitas. Está ali pessoal a comer lá fora. Por isso a gente nem lá vai. Mas olha. Que decoração bonita. Aqui com um banco aqui bem no meio. Isto aqui não sei para onde é que vai. Nem vou lá. Aqui tem um centro de exposições. De pinturas, quem quiser ir ver. A gente agora vai lá fora. A ver se consigo ver naquele acesso lá fora para ir ao jardim. Para irmos ver o jardim aqui do hotel. Muito da hora. Olha os preços. Um anel de 1.800 euros. Mulher, tu quer arruinar com a minha vida? Essa. 1.800 euros. Isto é uma baratinha de 350. Uns brinques. 4.000 euros. Estão na hora de fugir daqui. Bora mas é. Que estes gajos vão me sacar a gita toda. Vamos e bora. Aqui a parte do jardim do hotel. O jardim aqui bem no final. Que é bem aqui no interior. Olha. Está ali pessoal ali no restaurante japonês ali. Depois tem aqui o outro restaurante aqui. E assim. Tem um jardim aqui bem no meio. A sala do jardim se é maior. Tem. Olha o caralho. Eu ia andar aqui. Isto está fechado. Aí a gente não pode ir ali para dentro. Tem água aqui. Não se pode ir aqui para dentro ou não? Espera aí. Tem uma fontezinha aqui no meio. Está vendo? Ah é por aqui. Olha que da hora. Tem um caminhozinho. Olha aqui os passarinhos a virem ver a água. Olha. Olha aqui. Quatro palmeiras. Está cheio de tâmaras. Olha lá. Isto é tâmaras para quem não sabe. Eu acho que isto é tâmaras. Eu acho. Olha que da hora. Bonito, não é? E é isto o jardim. A gente já reservou para a piscina. Piscina. Para dizer não que nada eu mostro para vocês. Segundo aquilo que a senhora me falou. A piscina vai estar reservada para nós durante uma hora. Não sei se vai haver mais alguém. Não sei se vai haver mais alguém na piscina. Mas para aquilo que a mulher falou. A gente tem reservado para as 5 da tarde. E ela disse que é uma hora. Olha o passarinho. A gente está a fazer só estes passarinhos que vêm beber água. Olha que da hora. Muito bonito. A senhora disse que a gente tem a piscina. Podemos estar durante uma hora. Agora não sei se vai lá estar outro casal. Ou se vai estar lá mais alguém. Mas o princípio deve ser só nós. Se for. É muito doido. Muito doido mesmo. Então vá. Até já, meus amigos. Tenho que andar com a máscara aqui dentro. Vamos a caminha ali da piscina. Está na hora da gente ir curtir um bocado a piscina. A minha está ali à frente. Não quer ser gravada. E a gente vai para a gente. Vamos manter as coisas discretas. Vamos aqui até lá à piscina. Curtir uma praia. Não, então vou gravar só a minha cara. Assim. Ó. Assim é diferente. Vamos lá mais. Olha. 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 E da hora. Até já. Ainda sei se posso gravar lá em baixo. Acho que não. Mas pronto. Não posso estar a gravar aqui por motivos de privacidade. Mas aqui é a piscina. Aqui tem uma zona de relaxation. Para mim tem sauna. E ali tem o spa. Neste momento está. Tem pouca gente aqui. Só que tem a minha maneira. Mas como podem ver tem pessoal aqui dentro. E aqui à minha esquerda dentro da água tem aqui pessoas também. E lá no spa também tem pessoas. Mas a gente não pode ir para lá gravar. Mas é muito bom mesmo. Muito bom. Aqui são os meus amigos. Depois da piscina. Sauna. E o caraça. Não estão aqui para onde é para ir dormir. Mas vamos comer. A gente era para comer lá no hotel. Mas mesmo. Na moral. 40 paus o prato. Não quero. Estou fora. Não sou rico. Mas a gente viu que tem um restaurante que nos agradou. A gente viu para a internet. Graças a Deus existe a internet. Olha aqui. Esta aqui é comida francesa. Mas acho que está chato. Está chato. Mas é interessante isto. Mas tem aqui nesta avenida. Tem ali um restaurante que a gente viu na internet. O hotel fica ali daquele lado. Certo. Uma caminhadazita. Isto são. Quase 8 horas da noite. Observe uma caminhadazita por aqui. O estado da Vila de Sevilha. Sevilha não. Isto aqui é Valência. Valência. E Sevilha. E assim. Vamos então comer. Vamos comer que estou cheio da sorte já. Estava pronto. Era para dormir. Na realidade a minha ideia era ficarmos lá. A comer no próprio hotel. Mas porra mano. 40 paus um prato. Esquece. Se um gajo vai beber qualquer coisa e tudo mais. Rascou. É. Dos mais baratos. Esquece lá. Mas não. Não sou rico não. Sou caminheiro mano. Ó. Estão a ver ali o hamburgão. Olha a foto do hamburgão. É ali que a gente vai. Só achar aí onde é que é a passadeira. Olha aqui. Vamos lá já. Vamos passar aqui. Bora. E estou bastando a minha semilla. E estou bastando a minha semilla. E assim meus amigos. A gente acabou de comer aqui neste restaurante. Olha a mulher apitada. Aqui. Geico. Grimo. Está aí as fotos. Como eu deixei aí para vocês verem as fotos. É aqui nesta avenida. Em Valência. Olha. Aconselho. O pessoal que está a servir. Extremamente simpático. Educado. Sem pressa. Na calma mano. A gente comeu para caraças. Bebi duas cervejas. Não tenho hábito de ver. Não vou mentir. Mas estamos de férias. Por isso. E. A despesa ficou em. 50. Ou até foi. E então é assim. Num. Para o que é. Num ascar. E foi bem servido. Por isso. Aconselho bem. Se alguém estiver aqui na área de Valência. Olha que cachorro bonito. Se alguém estiver aqui. Na área de Valência. E que. Queira comer alguns aqui na zona. Aconselho seriamente. Vir ao Geico. Goico. 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 Vocês viram aí nas fotos. Muita boa comida. Agora vamos até o hotel. Descansar. Amanhã é outro dia. Amanhã temos outra surpresa para vocês. E assim vai. Então lá meus amigos. Se gostaram de mais um dia. Muito obrigado pelo vosso apoio. Espero que tenham gostado. Mais um dia que a gente fez. E é isso. Olha a polícia. Olha a polícia. Se são novos no canal. Não se esqueçam de se inscrever. Dar um like. Compartilhar. Mestre. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Está a ver. Não se esqueçam de compartilhar. Dar um like. Escrever nos comentários. O que é que vocês acharam. As vossas opiniões. E é isso. Isto é a vida de um caminista. De férias. Também não é Dirtbull. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. E fui.